Fala galera, professor Lucas Crispim na área novamente. Para continuarmos com o nosso curso de Fortran, nosso curso de Fortran 90-95, nós estamos em um ponto bastante profundo do curso, já vimos estruturas de repetição, desvio condicional e outras coisas. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Array, então, sem mais delongas, vamos começar com a diretiva Program. Essa é a nossa nona aula, a aula 9, tá certo? Vocês sabem que eu gosto de fazer um comentário aqui entre o cabeçalho do programa para fazer uma separação bacana, então vamos declarar um Array aqui, pessoal. Esse nosso Array vai ser do tipo real, que vai ter uma Dimension 5, e eu vou chamá-lo de V. Então, vamos declarar aqui alguns valores aqui embaixo. V1 é igual a 1, V2 é igual a 2, V3 é igual a 3, V4 é igual a 4, V5 é igual a 5, tá? Então, fizemos aí. Eu vou percorrer esse Array agora, imprimindo os valores dele, então eu vou declarar um inteiro aqui, no Integer, tá? Nosso inteiro vai ser o i, Nosso laço vai ser com i igual a 1, porque ele está indexado aqui em 1, né? Até size do nosso vetor, até o tamanho dele, tá? Add do, certo? E eu vou imprimir na tela para a gente o quê? Primeiro o índice, e depois o valor associado ao índice nesse vetor, tá? Então, vamos ver se deu certo aqui? Acredito que sim. Então, compilar G4TRAN, menos O, menos O, 9, aula, 9.f90. Compilei, sem problema, aula 9, executar, então tá lá. Temos o índice aqui, os índices, e os valores estão dentro dos índices lá, tá vendo? Os is aqui, que são os índices, e os valores que estavam lá dentro, são do tipo real, apesar de eu ter colocado aqui inteiros aqui dentro. Mas o nosso vetor V é do tipo real, tá certo? Esse, pessoal, é o jeito estático de fazer. Eu vou mostrar o jeito dinâmico, mas antes, vou mostrar mais uma coisa. No FORTRAN, se eu não disser nada, o primeiro índice aqui no vetor é o índice 1, tá? E vai até a posição do vetor. Em outras linguagens, assim, conhecidas, a gente começa do índice 0. Mas no FORTRAN também é possível fazê-lo, né? Então, por exemplo, se eu quisesse um array aqui de 5 posições, eu faria um array aí variando de 0 a 4. Só de eu fazer isso aqui, o editor aqui já começa a reclamar da 5ª posição. Então, a gente troca essa 5ª posição pela posição 0, tá? Que foi uma posição que foi, um índice que foi colocado aí, apesar do número de posições, se manter o mesmo. Então, eu tenho que começar aqui de 0, e até size V-1, ou seja, eu vou até o 0 até o 4, tendo 5 posições ainda. Então, vamos lá, vamos compilar, e vamos executar. Então, tá lá, ó. Os índices estão aqui, 0, 1, 2, 3, 4, e os valores armazenados lá dentro estão aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Essa, pessoal, foi a alocação estática de memória. Então, agora, a gente vai fazer a alocação dinâmica. Como que a gente faz isso? Eu mantenho lá o meu vetor V, e não declaro aqui o número de posições, o número de dimensões que ele tem. Coloco aqui só os dois pontos. E coloco aqui que ele é alocaTable, tá? Ele é alocaTable, ele é alocável, tá? Então, como que ele vai ser alocável? Eu venho aqui embaixo, e uso a palavra allocate, ou seja, vou alocar esse vetor, esse vetor V, aí das duas formas. No caso aqui, ó, já está tudo prontinho pra mim, né? De 0 a 4. Então, eu coloco aqui, ó, de 0 a 4, tá? Então, fiz a alocação dinâmica aí do vetor, certo? Então, Ctrl S lá, salvei, G Fortran, executei também o programa, tá lá, ó. Ficou tudo certinho, as posições aqui, os índices e os valores dentro do vetor. alocado dinamicamente. Aí, alguns podem perguntar, ah, mas você já tinha alocado aqui, estático, pra que você alocou dinamicamente? Então, posso querer, de repente, no programa, é saber, por exemplo, igual aqui, ó, que eu aloquei, tá vendo? Eu coloquei pra ele, pra ser alocado. E aqui embaixo, eu coloquei um número fixo, mas eu posso pedir, por exemplo, para o usuário, por exemplo, ó, posso colocar aqui o read, ali da tela, e alocar esse vetor pra mim, ó, o read, e eu peço aí, ó, um número. Vou colocar um write primeiro, e vou pedir aqui, ó, o número inteiro, ó. Digite um número inteiro, tá? Fiz isso aqui, certo? E aqui eu vou ler esse número inteiro aqui, ó, no i, tá? Vou ler esse aqui no i, por enquanto, e vou alocar ele aqui dentro, ó. O i aqui, tá alocado, certo? Vou assumir com essa atribuição aqui embaixo, tá? Agora, pessoal, pra não confundir, vou criar um outro inteiro aqui, j, e vou varrer o nosso vetor aqui, j, andando. Aqui, ó, como eu tô alocando do jeito comum do Fortran, eu vou ter que andar de 1 até a posição, até o tamanho dele. Primeiro, eu vou fazer com que vj, v na posição j, opa, v na posição j, receba j, tá? E vou escrever pra gente, ó, j, e vj, vou escrever. Dessa maneira, isso, dessa maneira que eu estou fazendo aí, eu posso pegar um vetor de qualquer posição que o usuário queira, né? Vamos fazer isso aqui? Olha, o comando write, vocês já conheciam, o comando read, eu utilizei outro dia pra fazer uma pauta. Agora eu tô usando ele pra ler da tela o valor digitado pelo usuário. Depois aloca o vetor. Então vamos lá? Olha, vou compilar, vou executar, ele pede um número inteiro. Então vamos pedir um número pequeno, tá? 3. Então, digitado lá, 3, ó, vem aqui pra gente, o índice, 1, 2, 3, e os valores associados lá dentro, tá? Então, nessa maneira, eu posso alocar dinamicamente. Então se eu digitar aqui 4, tá lá, tá lá, 1, 2, 3, 4, valores 1, 2, 3, 4, tá certo, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de arrays com alocação dinâmica e alocação estática, tá certo? A gente aproveita aí pra ver um pouco mais do comando read, tá? E ao longo das aulas aí, existem mais funções associadas a arrays, né? Funções intrínsecas aí da linguagem. Eu vou passando pra vocês e explicando, tá certo? Mas o básico, o básico hoje é isso aí. Então, pessoal, lembrando mais uma vez, se tiver algum comentário, eu vou fazer aqui no vídeo ou me procurar aí nas minhas redes sociais aí, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau!